Olá a todos, o meu nome é Eunice Boaixá e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de um livro que eu amo. Já ouviram falar de Especialista em Pessoas? De Tiago Brunet. Este é um autor best-seller no Brasil e também o será com certeza aqui em Portugal. Se este tema é do teu interesse, não te esqueças de me ajudar aqui. Coloca um like e partilha. Ser um especialista em pessoas. Dica número 1. Invista nas pessoas, dê o seu melhor, mas não espere nada delas. Sim, faça-o diariamente quando puder ajudar. Seja o facilitador das pessoas. Só vale apenas esperar muito e assim saís menos desiludido. Para Tiago Brunet existem três esferas. Não sei se conseguem ver. São as esferas da amizade. Nos quais temos os amigos íntimos, os necessários e os estratégicos. Quem são os nossos amigos íntimos? São aqueles em que nós podemos contar os nossos segredos. Aqueles com os quais nos relacionamos de uma forma mais chegada. Os necessários são então, por exemplo, os nossos vizinhos. São necessários. Podem vir a ser necessários. Mas nós não confidenciamos segredos. Não invertemos aqui as situações da necessidade de haver um relacionamento. Os estratégicos poderão ser, por exemplo, pessoas que passam na nossa vida num período de tempo e depois desaparecem. Por exemplo, um professor que te ajudou imenso, um explicador. Poderíamos dar outro tipo de exemplos estratégicos. Pessoas que nós queremos ao nosso lado, realmente, que nos vão facilitar a vida. Mas não são nossos amigos íntimos ao ponto de lhes contar os segredos. E um dos exemplos que Tiago Brunet dá aqui é de João. Esse era um amigo íntimo de Jesus Cristo. Trazendo aqui um paralelo ao nosso maior exemplo, Jesus Cristo. O Tiago achou por bem citar, mencionar aqui nomes. Por exemplo, Judas estava dentro dos amigos necessários. Para quê? Para que houvesse a traição. Mas ele estava lá com os doze discípulos. Eles ouviam, seguiam diariamente. Mas foi um dos que o traiu. Então, os necessários não têm que ser os nossos amigos íntimos. Não temos que diariamente estar com eles, contar os nossos problemas, pedir uma ajuda. Eles são necessários, sim. Podem ser necessários nos nossos negócios, nas comunidades onde estamos inseridos. Mas penso que aqui ficou bem ciente que existem três níveis, três esferas. Os amigos estratégicos de Jesus Cristo. Ele menciona aqui 500 que podem realmente ajudar e ajudaram na propagação do Evangelho. Mas não eram amigos com quem ele confidencializava. As suas coisas. O que é que ia acontecer? E é essencial, dica número dois, deixar ir aqueles que já não são necessários. Não são necessários, já não são tão estratégicos. E uma coisa que não sei se já vos aconteceu. É vocês sentirem... Será que eu errei com a outra pessoa? Ela desapareceu, nunca mais me disse nada. Quando as pessoas são necessárias, elas são colocadas no nosso caminho. E eu achei isso também algo muito interessante nesta obra. Tiago escreve assim. Quando um amigo íntimo nos ofende, devemos escrever na areia. Pois ali o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar a ofensa. Quando um amigo nos faz algo grandioso, porém, devemos escrever na pedra. Cravar na memória e no coração. Pois ali nem o vento e nem o tempo poderão apagar as marcas do bem recebido. É gratidão. Sermos gratos com aqueles que nos fizeram bem. E ficar marcados pelo bem que essas pessoas nos fizeram. Vocês já repararam que existem tantas pessoas amarguradas e só se lembram de criticar, de murmurar sobre o que lhes aconteceu na vida, etc, etc. Por que não deixar isso no esquecimento? Ir no esquecimento. Não buscar essas memórias. E vir à sua lembrança apenas coisas boas. Quais são os amigos que nós queremos manter? Aqueles que nós queremos atrair? Sim, porque as pessoas olham para ti também. Olham por associação. Aquela pessoa anda com aquela, então ela é assim. Existe um provérbio que nós falamos muito aqui em Portugal, que é diz-me com quem andas e eu te direi quem és. E é verdade. Se tu andas com uma pessoa que não tem os mesmos valores e os mesmos princípios que os teus, tu vais ser associado a isso. Bom, mas para finalizar esta primeira parte, nem todas as pessoas que caem na tua rede têm que ficar. Imagina que é um mar. Estamos a falar do mar, um oceano. E nós queremos os amigos todos. Não, porque nas redes sociais têm não sei quantos mil seguidores. Mas não são teus amigos. Não queiras que eles fiquem, porque eles não te vão ajudar na hora que tiveres uma doença, que tiveres uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional. Apenas conta com os teus amigos íntimos. Os necessários e os estratégicos, eles vão se encarregar de cumprir o seu papel. Certo? Empatia. É um outro conceito que Tiago Brunet enfatiza aqui neste livro. Sim, porque nós já ouvimos falar. Ah, temos que ser empáticos, para além de ser simpáticos. Porque a empatia nada mais é que nós sabermos nos colocar no lugar do outro. E Tiago diz-nos algo, vai um pouco mais além. A compaixão é o auge da empatia. Porque para além de nos colocarmos no lugar do outro, temos que sentir compaixão pelo outro, sentir a dor do outro e fazer algo. Certo? Isso também me chamou bastante a atenção. A questão da compaixão. Depois, sabermos gerir realmente, ter um equilíbrio emocional para colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Aquelas pessoas que se sentam à mesa, como ele diz, são aqueles que nos vão ferir. Até tem aqui uma frase. Só quem coma à nossa mesa e escuta os nossos segredos pode-nos trair. Ou os de fora, no máximo, nos decepcionam. Então vamos colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Um outro aspecto que eu gostava de falar aqui, muito rapidamente, para terminarmos esta primeira parte deste resumo do livro, é que existem pessoas que são contornáveis e outras que são incontornáveis. Por exemplo, os incontornáveis, a pessoa com quem casaste, vives com ela, tens que saber lidar com ela. Os que são contornáveis são aqueles que realmente não nos vão fazer tanta falta. E aí nós não precisamos bater na pedra. Basta-nos andar à volta da pedra ou desviar-nos das pedras. Ele fala em dois conceitos que são extremamente importantes também para nos sabermos relacionar com os outros. E para irmos num nível um pouco mais além, que é, somos facilitadores. Ou seja, já viram pessoas que são extremamente felizes? Estão sempre a sorrir, não guardam rancor de nada, são desprendidos de coisas materiais, importam-se com o outro e sabem a ouvir, são empáticos. Por sua vez, os bloqueadores são aqueles que estão sempre mal-humorados, não procuram ajudar o seu próximo, estão realmente desinteressados, são um bocado amargurados, são avarentes, não dão nada a ninguém, e são egoístas. Vejam-lhes se recordam de alguém agora, no momento. Então, o que é que nós queremos ser? Facilitadores ou bloqueadores? Tiago Brunet dá aqui um exemplo, muito interessante também, sobre uma viagem que ele ia fazer e que estava atrasado, e já tinham fechado as portas do embarco. E ele não levava mala de porão. Então, ele já estava atrasado, realmente chegou lá e pediu, queria fazer o check-in, e disse, não tenho mala comigo, por favor, deixe-me entrar. E a hóspedeira estava simplesmente a limar as unhas, e não lhe deu a mínima importância, disse, já está fechado, vai no próximo. Ah, mas eu só consigo ir agora no próximo, no dia seguinte, por favor, não tenho nada aqui, deixe-me embarcar. E a senhora continuou na sua e desprendida do olhar, de tudo, da situação da outra pessoa, não foi empática com o outro. Mas, havia uma outra que estava a passar uns metros e viu-lhe a esbracejar e perguntou-lhe o que é que o senhor precisa. Ah, precisava entrar, ainda falta cinco minutos, por favor, deixe-me entrar. Já fechou, eu sei, mas tenha compaixão. E a senhora deu-lhe o máximo de atenção, disse, sim, sim, com certeza. Então, este é um exemplo maravilhoso de uma pessoa que foi facilitadora na vida de alguém. Vocês viram, a situação era a mesma, nada mudava, o horário era o mesmo, o que é que para uma era tudo fácil e para o outro não. Mas pessoas feridas ferem, pessoas felizes ajudam os outros. E é isto que eu queria deixar aqui. O que é que nós queremos ser para os outros? Então, se gostaste deste vídeo, coloca aí um like, continua comigo, que eu vou continuar no próximo vídeo a fazer a outra resenha. Muito obrigada por me terem assistido e até breve.